Bom, vamos ouvir o presidente da sessão. Se encontram aprovado o projeto de lei de conversão com a emenda número 14 de redação contra... Registrar o voto contrário, presidente. Voto contrário do senador Randolfe Rodrigues, do senador Humberto Costa. Ficam prejudicadas a medida provisória as demais emendas apresentadas. Aparecida a comissão diretora... Essa é a sessão plenária do Senado. Nesse dia 7 de dezembro de 2022, a PEC do Fura Teto passou, foi aprovada. E passou e vai pra Câmara agora. Enquanto isso, a gente vai... Inclusive, esse placar, a nossa repórter Marília Sena está em Brasília. O placar ficou de 64 a 13. Tanto que, no final, o Randolfe faz essa brincadeira com o número 13. E é aquela piadinha do filme americano, aquela piada sem graça? Não, pra ser sem graça, como no filme americano, o Randolfe tinha que melhorar. Tá? Ele realmente calado... Você lembra que antigamente falavam que fulano de tal calado era um poeta? Randolfe calado é engraçado. Falando, não tem jeito. Falando, não tem jeito.